Então, também adora compartilhar as notícias e novidades televisivas com quem não resiste às ondas da TV. Vamos continuar o nosso papo na companhia dele, o mais impecável crítico de TV do Brasil, doutor José Armando Vanotti. Doutor. Uma curiosidade, o que se fala nos bastidores da Globo a respeito da rejeição do público, que eu tenho, eu tenho, eu vi muita gente, eu vi esses comentários, assim, aqui em Rádio Corredor, tudo, né? Está havendo uma rejeição do público sobre o relacionamento da Marina e da Clara, né? Em família. Eles estão sabendo disso, não? Então, 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 e você sabe que nos bastidores já se fala muito sobre isso, né? E não só quem é da área ali da novela em família, mas... Olha lá. Também quem está fora da novela, né? Então, se você conversar com produtores, com diretores, com executivos, com autores, eles vão falar o seguinte, olha, o erro está onde? Está no fato, primeiro, que é o Giannichini e a Giovanna Antonelli. O público gosta dos dois. Os dois formam um casal bonito e tem um filho lá, né? Essa semana eu ouvi, assim, de um autor de novela, ele falou assim, pô, mas não dá, né? Não dá para colocar o Giannichini para ele perder para uma outra mulher. A telespectadora não vai aceitar, porque a telespectadora não quer se deixar o Giannichini. Porque, na verdade, é isso, né? Então, o Manuel Carlos vai fazer o quê agora? O Cadu vai começar a se decepcionar com ela. Ele vai pedir para sair e não a outra. E não a mulher. Entendi, entendi. Para ver se, assim, a telespectadora aceita e começa a deixar o Maneco a contar a história que ele quer contar. Vamos agora para o SBT. Vamos lá. Está certo que, independente da novela que será exibida, a atriz Larissa Manoela é quem vai ser a protagonista da novela que vai substituir Tiquititas. É isso mesmo, né? Porque o Silvio manteve a palavra e confirmou que a atriz não vai sair da emissora, não. Ele foi no Troféu Imprensa, ele falou para ela, ó, você só sai se for para a Globo para fazer novela. Aí ela falou, não, mas eu tenho um projeto aqui. Ele falou, pois é. Então, não aceite propostas das concorrentes. Coisa mais bonitinha. Dá uma olhada. O SBT vai, eu falo assim, a Larissa Manoela, eu acho que vai ser uma das melhores atrizes de televisão. No cinema também ela vai muito bem, ela fez o Palhaço, foi super bem. Ela é muito dedicada, muito disciplinada, é muito talentosa. E aí o SBT, eu acho que fica no patinho feio. Há uma torcida maior, há uma tendência do patinho feio. Mas Carinha de Anjo também está lá, o SBT faz algumas sondagens, haverá uma reunião na semana que vem e aí sim eles batem o martelo. Mas eu não vou falar assim, ó, eu assino embaixo porque tem que ter o Silvio, a Daniela, o Maciel, o Pelégio, o Murilo. Mas eu acho que assinam no patinho feio. E tem a Iris, né, ela que é a palavra dela. Bom, lógico. A palavra final é dela. O Balanço Geral tem cutucado a Globo com aquele quadro da fofoca, a hora da venenosa. A proposta do programa não era de ser um programa jornalístico, jornal policial? Já não é mais, né? Assim, na verdade, tem ali o noticiário... Sofoca no jornal policial? E funciona, Rony. É? Funciona. A Fabiola Hyper entra, são seis, sete minutos de notícia ali e acaba e puxa e é justamente no horário em que está o video show. É no confronto com o video show, né? E ali, é isso aí, eles sempre pegam um vídeo, dão risada de alguma notícia e aí o balanço acabou se transformando num programa, eu acho hoje, num programa de entretenimento. Não é mais. Com o jornalismo como base, jornalismo mais popular. Então, entram ali matérias policiais, entram matérias policiais, as coisas bizarras, entram as coisas bizarras e as fofocas. E a Fabiola tem, ela fez uma boa dupla ali com a dupla de dois aqui, mas fizeram uma boa dupla lá com o Luiz Bat. É sexta? Sexta, estou aqui. Você sabe que o maior de todos, o mais elegante, o mais competente de todos os críticos de televisão do país, é todo seu, às quartas e às sextas. Hoje é quarta. Ele volta na sexta, sempre trazendo em primeira mão aquela notícia que você adoraria saber que não vai vir em lugar nenhum. Ele fala primeiro, você fica sabendo. Zé Armando Van Lut. Eu conto muita coisa primeiro aqui. Parceiro da dupla de dois. E eu acho que sexta vai ter e-mail, né? Tem que ter e-mail, tem que ter esterna, tem um monte de coisa. Por quê? Acho que é. Pelas minhas contas. Eu erro sempre na tabela, então não. Zé, obrigado por ter vindo, mas até sexta. Sexta estou aqui. Fernanda, vai me mimir. Um beijo do tio Rony. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado.